A nossa aula de hoje vai ser sobre pão, porque eu vim aqui para aprender, aprendi de algumas coisas na teoria. A sua higiene final e... Fala, Inês, está no ar. Hoje eu vim aprender a fazer um pão com açafrão. E quem vai fazer é o filho de um pai que será presenteado com esse pão no Dia dos Pais. E é um pão cheio de detalhes. Inclusive, Raul, tudo bom? Tudo bem. De novo a gente está junto, né? Gente, eu não vou contar aquele meu neto que vocês já sabem. Meu filho, a receita é sua. Pode começar. Ok. Primeiro a gente vai ter que colocar 10 gramas de fermento biológico. E 4 colheres de sopa de açúcar. Posso contar os detalhes? Pode. Então, pode fazer. Agora vai no ritmo. Gente, eu aprendi muito sobre fazer pão aqui. Então, vou te dar um exemplo. Essa vasilha que ele está misturando, fazendo a mistura, é uma vasilha de plástico. Você pode misturar no vidro e você pode misturar também em vasilha de inox. Mas qual é o segredo? A de plástico não interfere a temperatura para prejudicar o pão. Isso daí eu achei muito legal. Era algo que eu realmente não sabia. Então, para o processo, para finalizar e entrar em estado de crescimento, o pão não pode tomar vento e ele tem que ter uma temperatura que o mantenha aquecido. E o plástico e o vidro estavam interferindo. Aqui o fermento com açúcar. Posso te ajudar? Já é hora da água. Aqui são 700 ml de água. Vai. Água morna. Ele testou a temperatura antes da gente colocar. E por que água morna? Porque se ela for fria, o fermento não cresce. E se ela for quente, o fermento morre. Ah, não sabia. Essa do morrer eu não sabia. Vamos? Depois da... Está dissolvendo já? O açúcar e ela. Por que eu ponho o açúcar no pão? Porque o açúcar é o alimento do fermento. Então, se não tiver glicose, não necessariamente açúcar, o fermento não vai crescer também. É, eles misturam açúcar com mel às vezes, né? E não é um pão adocicado. Isso é importante da gente falar. Nossa, gostei dessa informação. Vamos na sequência? Beleza. Daí, a gente vai pôr 100 gramas de manteiga ou um meio tablete. Margarina pode? Não. Não. O que nós estamos usando? É um fermento biológico que ele é específico para fazer esse tipo, é o pão, né? Qual é a diferença? É o fermento químico, que é o tipo do outro fermento que você faz bolos e outras atividades. Esse fermento, ele não fica mais em geladeira, que ele também era vendido em tabletes, né? Que eram os antigos fermentos de tabletes. E ele já é encontrado na versão de seco. Abriu, usou tudo ou despreza o que sobrar. Uma outra dica desse pão. Nós estamos usando o açafrão 100%, que em algumas regiões são chamados de cúrcuma. Isso é uma opção. Se você não colocar o açafrão, o seu pão vai ficar branco, delicioso, maravilhoso. Mas, para quem gosta, é uma opção que traz um ingrediente que, além da alteração de cor e tudo mais, a gente vai ter alguns outros benefícios que esse tempero traz, né? Então, é opcional. A gente quer ver uma outra dica incrível. Quando você for assar, você coloca essa forminha com água. Uma forminha com água, na verdade. Isso daqui até é uma forminha descartável de empada. Mas, quando você coloca com água no forno, antes de pôr o pão, no processo de pré-aquecimento do forno, ela vai depois soltando o vapor. Qual é a diferença? A diferença é que você tem um pão com mais casca. Para quem que vai escolher? Quem gosta com mais casca? A família aqui, os meninos pedem sempre o pão com mais casca. Olha só que dica incrível. Esse daqui é aquele efeito, como o da chuva, né? Evapora, depois a nuvem faz chover. E isso, em cima do pão, promove uma casca diferente do que se não tiver. Legal, né, Rá? Vocês sempre colocam? Sempre. Sempre. Ó, tá aqui, tá bacana a mistura do Raul. Dissolveu a manteiga, junto com o fermento e o açúcar, na água morna. O que vem? Daí agora a gente coloca um quilo e meio de farinha para cada 700 ml de água. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Agora a gente vai colocar o açafrão. Por que você está colocando o açafrão na pia? Para passar o pão em cima. E passar o pão em cima, por que não misturou no meio, é assim mesmo? Qual o efeito que dá você passar? Depende. Se você colocar o açafrão aqui na pia, quando o pão estiver pronto, vão ficar desenhadas as linhas. Se você colocar na massa, ela vai ficar com a massa amarela, entendeu? Qual é a quantidade? É açafrão? É. Quanto mais, mais amarelo fica, né? Veja só o que faz parte de dica. Um dos ingredientes que é o açafrão, se você coloca na bancada e vai sovando, ele dá formato de faixas, né Raul? Uhum. No pão. Se você coloca no meio e mistura de forma homogênea, ele vai ficar todo amarelado de uma maneira só. Então aqui, ele vai misturar o branco do trigo com o amarelo do açafrão. Nessa receita, também pode ir canela, que é para quem gosta. Como canela é um ingrediente que a gente valoriza bastante, eles costumam colocar. Agora, eu quero falar um pouquinho das farinhas. Nós estamos fazendo com farinha de trigo refinada, farinha branca. Se você quiser fazer misturando com a farinha integral, você faz meio a meio, meio de cada uma. Esse pão, para você usar o açafrão ou querer que ele fique somente branco, não use a farinha integral. Eu, particularmente, acho que essa é uma receita de farinha branca. Para você fazer as receitas com farinha integral, outras farinhas de amêndoa, de coco, são outras receitas. Está ficando bonito, Ra. E agora, a gente vai colocar a canela. Canela é um opcional, né Ra? É um opcional. Você está pondo duas colherinhas de café para um quilo... Não deu nem um quilo e meio de farinha, né? A gente pôs acho que um quilo e duzentas. Talvez. Gente, as quantidades, você tem que sentir a massa. E quando me passaram a receita, tinha vários tópicos que falavam assim, amasse com carinho, amasse com carinho. Então, olha o carinho do Raul. É para ir na paciência, porque depois é só deixar que a natureza faz o resto do crescimento. Você virou no avesso, que interessante. É que do avesso tem cola. Hum... Ele gruda o tempero, o que você está colocando. Enquanto for ganhar a lenha, está lá gritando ali e o meu pequenininho está sovando aqui de forma delicada, eu quero mostrar para vocês as opções que a gente tem para colocar em forno. Essa vasilha é do forno convencional. Então, você pode ou deixar a massa inteira crescer numa outra forna vasilha, que no caso aqui a gente deixaria na vasilha de plástico, ou você já pode posicionar para a vasilha onde ele vai assar. Se você tem fogão normal, está aqui. Você coloca uma quantidade suficiente para ele crescer e depois assando ficar a mais. uma outra opção que nesta casa comporta é você ter a panela de barro. Quando você faz na panela de barro, no fogão a lenha ou até no fogão convencional, você tem um pão que ele fica mais crocante. E vou lembrar vocês que aqui a gente coloca essa vasilhinha com água dentro do forno, ela já vai estar lá no pré-aquecimento, para que ele forme uma casca maior, que é o caso aqui da preferência da família. Mas são só dicas, viu gente? Ficou bastante legal. A gente já tem alguns pães prontos que nós vamos mostrar, porque o tempo de cozimento o pessoal está aqui comendo os dedos, então a gente vai trazer os que estão prontos. Tipos onde você acondicionar. Se você tem aquela forma redonda, retangular, essa quantidade aqui dá para fazer o equivalente. Vou te mostrar o equivalente aqui, espera aí. Essa quantidade que a gente preparou, de 1,2 kg a 1,5 kg de farinha, você tem que sentir. Nós colocamos 700 ml de água morna e os demais ingredientes. Com isso, eu tive três pães desse tamanho. Esse não foi assado nessa forma, mas como nós vamos usar outra forma pequena, nós colocamos aqui para mostrar. Então, vamos lá, vamos ver como é que acaba. Gente, vocês precisam ver que graça a cor que está essa massa. Ficou muito interessante essa coisa de ser mesclada, não tão uniforme. Pronto, Raul. Nós vamos dividir essa massa nesse momento em três. Nós vamos deixar crescendo. Uma parte vai crescer direto na forma de barro, a outra no que seria adinox. Tanto uma quanto outra pode ir no forno, a lenha ou no forno convencional. E nós vamos deixar uma lá na vasilha de plástico. O que é importante? É importante não perder a temperatura dela, não deixar esfriar e não tomar vento, né? Isso é importante. Deixa o pequenininho fazer um, você faz o outro. E depois a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o dia a dia de uma família que faz sua própria comida, que ensina as crianças, homenageando o dia dos pais. Uma mesa simples, só com o pão, mas essa é uma receita. Então você acompanha na descrição. E, gente, meus agradecimentos. Marielle, que ficou nos bastidores dessa vez, eu cheguei aqui. Tem gente cozinhando por mim, tem gente que preparou tudo. Brigadão, foi lindo. Parabéns pelo dia dos pais, viu? Tem gente aqui que tá com geleia na cara. E eu vou, mas eu volto. Sempre com coisa muito interessante. Gente, eu quero dar uns detalhes bem legais dessa família que tem por sempre intuito alimentos mais naturais. Aqui dentro tem um chá, um chá mate, né? Sem açúcar. É sem açúcar? Todo mundo tomando sem açúcar. Então assim, refrigerante e adeus. Bibi, deixa eu pôr aqui. Outra coisa que eu quero mostrar. Quando o pessoal viaja, eles costumam trazer canecas de lembranças. Então cada um tem caneca, que quando vai viajar uns traz pros outros. Essa daqui foi da viagem do Raul, que quando foi pro México, ele fez 10 anos. Agora nós temos o Benjamin, que vai fazer uma viagem muito especial, né, Bê? Não sei se você vai manter a tradição de trazer as canecas, mas essas são bem bacanas. Essa daqui é de onde, ó? Do Ciclo de Solé. Então eles colecionam canecas que vêm em modelos variados, né? Como comportamento aqui, nós temos o coco desidratado, que são petiscos que eles gostam de passar. E os pães, uma parte foi feita no forno, outra parte foi feita no forno a lenha, como a gente combinou. E esse daqui é uma pedra que encontraram na propriedade. Olha que legal! Ele fica como uma parte de apoio de mesa, né? Na verdade eles fazem vários cortes aqui em cima. Então é o jeito de ser de cada um. E pra finalizar, porque eu vou mostrar essa casa no detalhe, esse é o lustre da mesa de almoço, que jantar que é junto, da mesa da família, que foi feito por eles. Olha que bacana! Então é assim que a gente vai mostrar uma casa sustentável com uma família que tá aí evoluindo de uma forma bem positiva. Parabéns pra vocês, viu? Tchau! 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 Tchau!